Olá, eu sou a Larissa Guimarães, sou fotógrafa de Curitiba. Eu trabalho basicamente com casamento e ensaios de família, mas claro que a gente sempre quer fazer alguma coisa, um trabalho pessoal. E já há alguns anos eu tenho desenvolvido alguns trabalhos pessoais. Esse em específico dos ucrânios já faz uns 5 anos que eu estou fotografando. Bom, minha família é de Prudentópolis. Bom, dou uma introdução de Prudentópolis. É uma cidade no interior do Paraná. Basicamente 70% da população são descendentes de ucranianos. Eu, a família da minha avó materna, veio da Ucrânia, se instalou lá. E eu comecei esse trabalho porque tinha uma casa na rua da minha casa, uma casa bem de imigrante, assim, e um dia eu fui lá pedir para fotografar e eles falaram, puxa, que legal que você está aqui, porque a gente vai demolir essa casa. E eu falei, cara, nossa, isso é a história que está sendo demolida, na verdade. Eu preciso ter um jeito de registrar isso, de salvar isso. Esse era o meu sentimento mesmo. Então, foi assim que eu comecei esse trabalho. E, cara, eu sou muito curiosa. Quando eu entro, assim, nos ambientes específicos, quando você vê todas aquelas imagens de santos nas casas, as fotos nas paredes que eles colocam nos antepassados, é uma coisa, é uma história viva mesmo, assim. E eu gosto também de buscar os mais antigos, porque eles têm muitas histórias para contar. São essas histórias da imigração, assim, que você começa a buscar com eles. E eles, claro, são mais velhos, eles já estão falecendo. Então, é uma parte, assim, da história que está se esvaindo mesmo, assim. Então, um pouco da motivação desse trabalho é isso. É buscar essa história da minha família mesmo, sabe? Porque eu vejo pela gente, assim, eu, minha mãe, a gente já não tem tanta coisa que a gente continua levando para frente, culturalmente falando, sabe? Coisas que a minha avó fazia, como celebrações na Páscoa, que é uma celebração muito importante para os ucranianos. E a gente já não faz. Então, eu sinto, assim, que é de uma urgência mesmo a gente levar isso para frente, né? Então, o interior das casas diz muito sobre como foi essa imigração, essa casa de madeira. E toda a atmosfera tem uma coisa que remete muito... Tem muita gente que fala que remete muito à infância, essa coisa, esse cheiro da casa de madeira, esse cheiro de cera no chão. E fora as cores, que é uma coisa surreal, assim, quando você entra e vê as cores... Uma parede pintada de uma cor, os santos de outra, as flores artificiais de outra, enfim... Para mim é uma loucura. Eu amo isso, eu amo essa atmosfera. E sou muito feliz de poder fazer esse trabalho. E, claro, muito feliz de ter participado da convocatória. Sabe que foi uma coisa bem de última hora? Eu entrei nos 45 do segundo tempo, porque, claro, toda vez que a gente participa de um concurso, a gente, claro, cria uma expectativa. Mas eu fui bem de cabeça aberta, assim. Falei, ah, vou enviar, seja o que for. E eu não esperava, mas quando veio o resultado, foi uma alegria muito grande, muito grande, muito feliz de ter participado e de ter ganhado o primeiro lugar na convocatória. Agora eu vou lá para Paraty, ver minhas fotos expostas. Estou bem feliz, bem animada com tudo isso. Gratidão. Olá, eu sou Gisele, sou fotógrafa de São Paulo. O meu ensaio interiores foi feito dentro de casas populares no interior do Brasil, principalmente na região amazônica e no sertão do Nordeste. Ele foi construído, assim, ao longo de vários anos, desde 2012, na verdade. Nessa seleção que eu mandei para Paraty, tem fotos de 2012 até o final de 2018. O início dele se deu através de uma edição de um material que eu tinha feito para outro ensaio, que eu fotografei no Marajó. Então, lá no Marajó, na verdade, eu estava retratando a vida da população ribeirinha. Enfim, eu revisitei aquele material e fiz uma nova edição focada dentro das casas. Menos nas pessoas, mas muito mais dentro da decoração, da forma como eles lidam com a casa. Enfim, então, isso me encantou. Na verdade, eu fiquei muito encantada em ver, por exemplo, aquelas cozinhas maravilhosas, panelas muito bem aliadas, nas paredes, as paredes com imagens de santos, como essa imagem ali, né? Santos, se trata de família, a decoração cheia de cores, de detalhes em crochê, revestimentos em tecido, enfim. E toda essa criatividade, ela acabava também mostrando um lado de, assim, de improvisação, a improvisação necessária diante da falta de recursos materiais, né? Como a foto da bateria que acabou de aparecer. Essa bateria era, assim, a pessoa não queria uma bateria, não tinha dinheiro para comprar uma bateria, ela foi lá e fez a bateria, né? Isso é absolutamente comovente. Bom, depois do Marajó, eu parti para viagens pelo sertão. E o caminho que eu escolhi, na verdade, foram cidades ou locais que tinham a ver com a história do cangaço. Então, eu fui para Serra Palhada, Triunfo, Juazeiro do Norte, o Raso da Catarina, enfim, Piranhas. E nesses locais, por exemplo, essa imagem que está na tela, ela é uma casa, uma casa-museu, porque foi nesse local que nasceu Lampião. Esse aí era o sítio dos avós dele, em Serra Talhada, né? Bom, e o que essa casa sertaneja tem a ver com a casa do Ribeirinho, na Amazônia? Não é, claro que não é a paisagem, o entorno, não é a casa em si, mas é a cor, né? A cor, a importância da cor. A cor grita, e a cor se impõe nessas imagens. Então, na verdade, a cor acabou se impondo para mim também como fotógrafa, né? Eu sempre fotografei muito mais em preto e branco, mas aí eu só podia fazer alguma coisa realmente em cor. E, assim, o Ariano Soassuna, uma vez ele disse que os arquitetos deveriam se inspirar, ter como fonte de inspiração esse colorido das casas populares, assim como ele, Ariano Soassuna, se inspirava na literatura de cordel para escrever. Enfim, é isso. Muito obrigada, desde já, com a atenção. Olá, eu sou a Sandra Bach, fotógrafa e artista visual. Eu moro nos Estados Unidos há oito anos, e esse trabalho que foi selecionado pelo Paratim em Foco como terceiro lugar de ensaio, que eu, inclusive, gostaria muito de agradecer o júri e toda a organização, foi um trabalho que eu fiz por seis anos, desde 2014, e o processo dele foi um tanto quanto peculiar. Ele não foi planejado, eu comecei a trabalhar nele, fotografando mais, para explorar os meus sentimentos em relação a como eu estava lidando, uma família tem que lidar com alergias alimentares, que minhas filhas tinham, e depois vieram dificuldades na escola, e eu comecei a rever um monte de questões minhas, e um ano e meio depois que eu comecei a fotografar, eu percebi que o trabalho não era, na verdade, sobre as minhas filhas, ou alergia alimentar, ou dificuldades de aprendizado, e sim sobre os meus sentimentos, e como eu enfrentava os desafios da minha vida em relação ao que eu passava com as minhas filhas, como se elas estivessem dando uma oportunidade para eu rever questões importantes que eu não dei muita atenção ao longo da minha vida. E foi nesse momento que eu resolvi que eu precisava ter coragem e ir para a frente da câmera. Uma vez que eu estou falando dos meus sentimentos, eu precisava sair de trás da câmera e fotografar, e fazer parte dessa história. O trabalho é um trabalho de criação mútua entre eu e minhas filhas, e muito respeito, a gente criou um vínculo muito forte, na nossa relação e no nosso processo criativo. Elas, na verdade, estavam sempre muito leves, e com mil questões, e a fotografia foi a forma com que eu achei para conseguir entender os meus sentimentos. O meu processo, eu escolhi o preto e branco, porque eu acho que no preço e branco eu conseguia trazer a essência dos sentimentos e tirava um pouco o ruído das outras informações. Eu trabalho com... Parte do trabalho são fotos mais documentais, que eu sinto a necessidade de fotografar no momento, mas outras, muitas são pensadas antes. Eu fico tentando imaginar como eu posso criar, materializar os meus sentimentos, e era dali que apareciam as fotos. Foi um trabalho muito difícil, muito intenso, eu enfrentei muitos fantasmas, mas eu acho que, no final, eu consegui criar um espaço para eu entender os meus sentimentos de uma forma mais clara. De novo, eu queria agradecer o Paratim Foco, e infelizmente eu não vou poder participar, mas eu estou muito feliz com a possibilidade do meu trabalho ser visto pela comunidade de fotografia do Brasil. Para mim, é um reconhecimento muito importante e me aproximo do país que eu tanto amo. Obrigada. Meu nome é André Magarão, eu sou fotógrafo profissional e eu trabalho bastante com esporte, principalmente esporte de ação. Antes dessa situação toda com o Corona, eu viajava muito a trabalho e raramente tinha a oportunidade de ficar tanto tempo num lugar só como foi dessa vez. E meio que por acaso, eu acabei ficando na Califórnia durante todo esse tempo da quarentena e eu tive a oportunidade de basicamente me mudar para casa desse atleta que é o Blair Conklin, ele é americano e ele é skinboarder profissional, foi campeão mundial várias vezes. No meu trabalho, que ele tem uma certa vertente publicitária, eu desenvolvi essa técnica que eu basicamente carrego muitos flashes para lugares que você provavelmente não deveria carregar os flashes. eu carrego uns 60 quilos de flash e levo eles para a praia basicamente, sempre. E durante a quarentena aqui a gente ainda podia ir à praia, então como eu basicamente fiquei ilhado aqui com o Blair e ele era uma das poucas pessoas que eu podia trabalhar, porque a gente mora junto agora aqui, a gente fez bastantes sessions juntos e nesse dia em particular a gente deu uma sorte muito grande, porque aqui na Califórnia é um pouco raro ter nuvens no céu, principalmente nessa região aqui que a gente está, e nesse dia por acaso teve nuvens e sempre que tem nuvem a gente procura tentar fotografar alguma coisa porque normalmente o pôr do sol é bem especial e aí a gente também deu sorte de ter onda porque tem que coincidir também ter onda e ter pôr do sol e aí eu levei todo o meu equipamento para a praia e a gente acabou conseguindo essa foto e foi com certeza esse foi o pôr do sol mais bonito do ano inteiro pelo menos desde que eu estou aqui então fiquei muito feliz de ter ganho o prêmio eu realmente nem esperava nem acreditava muito que tinha chance de fotos de esporte e ganhar prêmio de fotografia mas estou muito honrado muito obrigado para a Team Foco é uma pena que eu não vou poder ir no evento esse ano que eu ainda estou aqui mas ano que vem estou aí vou me inscrever de novo com certeza e espero estar presente no evento do ano que vem muito obrigado mais uma vez Olá turma eu me chamo Léo Salo eu sou fotógrafo eu sou poeta cordelista e sou agitador cultural aqui no município de Niterói estado do Rio de Janeiro eu atualmente faço parte de dois coletivos um coletivo de fotografia chamado coletivo Niterói Fotográfico e de um coletivo multilinguagem chamado coletivo Experimentalismo Bravo é uma grande satisfação claro para mim estar aqui no para Team Foco 2020 gostaria de agradecer toda a equipe do festival por essa sensacional oportunidade de estar aí mostrando um pouco do meu trabalho em fotografia e é claro é indescritível a sensação de hoje esse ano estar na galeria naquela galeria que eu tanto admiro todos os anos na galeria daqueles fotógrafos daqueles trabalhos incríveis que todo ano eu admiro pessoalmente em Paraty é muito bacana estar hoje nesse nesse lugar e muito bacana estar nesse lugar com essa fotografia a fotografia chama-se Corpos de Praia uma fotografia feita na praia de Copacabana Rio de Janeiro numa intervenção organizada pela modelo Jéssica Danube uma intervenção na praia que na verdade é de um movimento chamado Movimento Vai Ter Gorda Movimento Vai Ter Gorda que visa justamente trazer à tona a discussão da gordofobia e aí eu lembro exatamente de uma frase que vem sendo muito dita nas redes sociais uma fórmula na verdade que vem sendo muito dita nas redes sociais quer ter um corpo de praia existem dois passos passo primeiro tenha um corpo passo segundo vá à praia é uma grande idiotice a gordofobia assim como é uma grande idiotice o ódio a qualquer um que seja diferente por uma opção religiosa por uma questão social ou por qualquer questão que seja e eu fico muito feliz de estar sendo contemplado justamente com essa fotografia gostaria de agradecer a muita gente não vou citar nomes porque eu posso acabar cometendo desliza e esquecer algumas tem muita gente que acredita nesse tipo de fotografia e que dá muita força e coragem pra gente continuar fazendo esse trabalho que é mostrar o que infelizmente muita gente muitos fotógrafos não querem estar mostrando até porque muita gente não quer ver mas a gente está aí pra mostrar obrigado Paratim Foco grande abraço aí pra todos bom dia a todos feliz por ter ficado em terceiro lugar em foto única no Paratim Foco meu nome é Dilma Cruz eu trabalhei 35 anos com números e estou há 3 anos fotografando profissionalmente com foco na fotografia decorativa essa imagem foi criada através de uma série chamada desintegração do pensamento ao observar os sobrinhos que ficavam o tempo todo nas redes sociais eu disse vou fazer uma imagem forte pra simbolizar que o homem está desintegrando o homem não está lendo o homem não está pensando e aí no interior daqui da Bahia que eu sou daqui de Salvador eu fiz essa série com melasso de cana e um canavial um alambique que tem aqui na Bahia e criou eu criei esse efeito platinado como se o homem estivesse ali na posição de rodando pensando e criando alternativas ali disso aí então esse foi o objetivo dessa série de chamar atenção levar questionamento ao homem hoje que deixa de ler deixa de curtir a natureza e uma série de coisas que estão focadas somente nas redes sociais esse foi o principal objetivo dessa série e fidei mais uma vez por ter ficado aí entre os três aí graças a Deus não vou poder ir a baratinha porque em função da pandemia inclusive essa série serve até pra isso tem gente que chama desintegração da sociedade em função do caos aí da da pandemia então é uma imagem que bem chamativa e que eu procuro levar meu olhar justamente pra isso pra questionamento pra fugir um pouco do cotidiano agradeço a todos aí pela oportunidade e até breve se Deus quiser e aí Legenda por Sônia Ruberti